E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo que tá tudo ótimo e seguinte, hoje nós vamos ver um canal que é um canal diferenciado aqui dentro do YouTube. Eu nunca tinha ouvido falar disso, produção que pegou isso aqui pra mim. O nome do canal é Primitive Survival Tool, que é a ferramenta de sobrevivência primitiva. Eles têm 1 milhão e 600 mil inscritos, eles têm diversos e diversos vídeos criando coisas extremamente primitivas, construindo coisas extremamente primitivas. E tem um vídeo deles aqui, e todos têm muitas visualizações, mas tem um vídeo específico que é construindo uma piscina em volta de uma casa subterrânea. Alguém gosta de piscina? Que é esse vídeo que a gente vai ver aqui agora. Os caras vão fazer com ferramentas primitivas, é tipo pedreiro nível deus. Olha os deuses, mano. São esses caras, eu quero ver o que eles vão fazer. Vamos ver agora, esse vídeo tem nada mais ou menos do que 48 milhões de visualizações. Tudo isso? Pois é, vamos ver, vamos ver isso aí se é bom mesmo. O vídeo original está na descrição, vocês podem ver. E vamos lá, Build Swim Pool, tapa, pimba, foi. Tá, menininho? Ó, são os dois aí, eu não sei de onde que eles são. Tá, eles estão cavando com um pedaço de pau, moleque. Eles vão fazer esse buraco com dois pedaços de pau, gente? Não tem nem a pá? Pega a pá! Pá já é primitivo o suficiente, pode não? O que é isso, nego? Isso aqui que é nível deus, isso aqui que é pedreiro nível deus. Que não precisa nem de ferramenta. Quer dizer, eles usam umas ferramentas extremamente primitivas. Caraca, eles estão cavando buraco com isso aí mesmo, irmão. Eu tô chocado. Tô chocado. Chocado! É tipo o Homem da Caverna. Pra ver, galera, que os Homem da Caverna, ele... O que acontece? Olha que coisa interessante. Os caras vão construir a parada só com umas ferramentas mega primitivas que você tinha desde a época das cavernas. Só que o Homem da Caverna não tinha o conhecimento. Então não é só ter as ferramentas que precisa. O conhecimento faz muita diferença. Se esses caras sabem o que eles têm que fazer, eles vão fazer a piscininha. Isso aqui a gente já vê, a gente já vê que tem talento. Tem talento pra isso, né, Rogério? Ele tem talento pra isso. Olha que eles cavaram só com isso, cara. É impressionante. Tudo bem, o vídeo é cortado. Mas eu não sei por que não acreditar que eles estão fazendo isso com essa ferramenta mesmo. Não, esses caras aí, tipo, estamina um milhão que esses caras têm, né, pra aguentar fazer essa parada. Aqui nós só comemos neguinho. Ó, já fizeram o buraco todo. Insano. E assim, o que a gente tá vendo aqui é que essa casa aparentemente tem um buraco pra descer. Então, tipo, eles já construíram a parada lá embaixo, é isso? Não sei. E aí eles foram aí pra quê? Pegar argila? Caraca, moleque, eles pegam argila do lugar onde tem argila mesmo. Bem louco. Caraca, que loucura. Cara, será que isso tudo é legítimo mesmo, cara? Eu acho que sim. Caraca, tem a... Moleque, é argila. Os caras pegando argila. Tá, moleque, isso aqui tá... É Minecraft, isso aqui. Isso aqui é Minecraft da vida real. Total. Isso aqui é Minecraft da vida real total. Mojang é meu ovo. Tá, o que que eles vão fazer com essa argila? Eles vão provavelmente tapar pra... Porque argila, depois que seca, ela é impermeável. Se eles encherem de água na terra, vai acabar sendo absorvido. Mas assim não. E agora o que? A areia? Eles vão misturar argila. Ó o barulhinho. Tá parecendo uma farofa. Tá parecendo uma farofa. Carregando areia? Não, fazendo farofa. É, eu acho que é pra secar mais rápido e dar mais consistência. Logo, não sei. Aí eles com uns palitos estão fazendo os tijolos de argila, viado. Não, nossos caras são muito bravos. É impressionante isso aqui, cara. Muito foda, muito foda. Ideia incrível. Quem teve a ideia de fazer esse cara... Quer dizer, não só a ideia incrível. Dois homens incríveis, né? Porque esses caras conseguirem fazer um negócio desse aqui... Não é brincadeira, não. São dois caras construindo troço com as mãos. Esperar secar mais, né? Ah, não. Mas aí vamos fazer outros, né? Já ficou no formato. Olha lá. Aí vamos esquentar? Pra quê? Pra endurecer total, será? Sim. Bem duro. E tipo, o forno que eles fizeram é feito da argila também. Bagulho doido. Bagulho doido. Que coisa doida, hein? Acenderam o fogo aí. Não tem um pio no vídeo. Ninguém fala nada. É só mostrando esses dois caras aí, ó. Já endureceu. Tá bom. Agora o tijolo que eles fizeram com as mãos. E como que eles vão trazer a água pra ir? É a dúvida. Complicou. Vamos ver se chega no final desse vídeo e vamos mostrar. Tijolo pra cacete. Agora o que eles vão fazer? Ah, sim. É o tijolo mesmo. Eles vão começar a proteger. Tem tijolo suficiente pra isso? Como é que eles vão colar isso aí? Troço que gruda. Grude, grude. É, exatamente. Estão usando argila. O que é que eles fizeram esse tijolo com as mãos? O senhor humano é muito incrível. Tá lá. Tá lá, menininho. Olha lá. Eles estão, né, usando a argila pra colar tudo. E a argila é impermeável. Então depois de secar não vai passar água de jeito nenhum. Agora eles estão botando no chão. Estão cobrindo tudo com a argila. Incrível. Que isso? Olha isso, cara. Olha que maluco. Caraca, que loucura. Que loucura que os caras fizeram, hein? Agora é só encher de água. O que que falta? Eles têm uns vasos aí pra ajudar eles, né? Que provavelmente eles mesmos fizeram com a argila. Madeira? Vamos fazer a cerca? Ah, vamos fazer uma ponte, é isso? É, ué. Vamos fazer uma ponte. Caraca. Pimba, 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 pimba. Pimba, pimba, pimba. Arrumaram mais madeira envergada. Estão encaixando agora. É uma ponte, vamos fazer uma ponte. Pô, mas só isso aí vai ser o suficiente pra segurar o peso do ser humano? Ah, é bambu. Ah, não, mas... Então, bambu aguenta. Bambu, você que aguenta. Mas e essa madeirinha aí? Não, a gente tem que prender de algum jeito, não? Ah, sim. É, o bambu. Bambu prende. Bambu é muito sinistro. E o bambu? E o bambu? Caraca, os caras fizeram uma ponte, moleque. Ô, louco. Falou que é brabo. Grama? Pra que grama? Moleque, isso aqui é Minecraft da vida real total. Ah, vocês estão de brincadeira? Pô, olha o que a gente faz aqui com mãos. Insano, insano, insano isso aqui. Não é com mouse, não. Botaram grama. Olha, que bacana. Os caras descalços ainda, mané. Esse pé ainda está mais cascudo que, meu Deus. Agora sim. Eles vão jogando água mesmo, mané. Com os vasos. Caraca, moleque. Eles vão pegar vaso em vaso. Olha o tempo passando. Já está a tarde. Agora chegando a noite aí. Os caras vão com dois vasos encher esse negócio de água. Passou para o outro dia. Provavelmente eles dormiram e começaram no outro dia. Nossa, namorado. Tem que fazer um tibum depois desse trabalho todo aí. Olha lá. Terminaram o cheiro de água já. Faz um tibum, né, cara? Porra, deve estar com o maior calorzão, mané. Pelo amor de Deus. O que é isso? Ah, o caminhozinho de pedras. Porra, mas isso aí? Para entrar aí e botar as pedras aí não é muito bom não, hein. Quer dizer, se tiver calçado, tudo bem. Mas vocês não estão. Isso, tibum. Tibum. Olha que delícia, gente. Olha que a pontezinha, show. Maneiro pacacinho, incrível. É, moleque. Capacidade de ser humano é uma coisa muito louca. É muito louco a capacidade de ser humano, cara. Pelo amor de Deus. Isso aqui é para você ver quando você achar que está cansado de fazer alguma coisa. Você olha esses caras aqui. Você olha o que os caras fizeram. Com as duas mãos e uma ferramenta de pedaço de pau. Os caras conseguiram fazer uma piscina. Realmente incrível. Eu falo que, cara, no YouTube existem coisas incríveis. Só tem que procurar direito. Mas é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Tchau.